Não tão cromizada Não tão cromizada Mais um dia em Pari Cachoeira Mais um dia de trabalho com a equipe do DDS Aqui a fundação Onde a expedição vai acontecer Aqui a A rua de Pari A enfermeira Ketan E aí enfermeira, tudo bom? Vamos lá conhecer a Cachoeira Juntos com a equipe da Da expedição É a Gabi aqui Marcando presença E é isso, vou mostrar aqui pra vocês A gente Ainda não finalizou os trabalhos Temos esse final de dia pra Pra pegar e conhecer aqui em Pari Cachoeira Paris Eu nunca tinha vindo aqui em Pari Cachoeira Pra quem Nunca ouviu falar daqui Da nossa região Fica localizado no Amazonas Alto Rio Negro Que pertence ao Gabriel da Cachoeira Me acompanha aí nosso Mais um dia de trabalho Mais um dia de trabalho Não precisa nem subir Na época que eu vi isso aqui era Seu Tá bom São bem legais Que dia Que dia São Gabriel Tá quente o mercado Mas Vamos aproveitar Então Acronizado depois de Uma caminhada Chegamos aqui no centro da Comunidade Ainda vamos caminhar mais um pouco As meninas ali do Liceia Alto Rio Negro Que Também vieram pra essa expedição Pra fazer suporte Ajudar Nos cuidados do paciente Seja bem-vindo No bairro São Miguel Aqui em Pari A comunidade Que é um distrito Ela é dividida em vilas Então nós estamos na vila São Miguel E vamos A nossa região no Amazonas É muito extenso Que até nós daqui Da região Do Alto Rio Negro Não conhece Os lugares Pra nós É a primeira vez Também aqui em Pari Pari Cachoeira E vou mostrar pra vocês Juntos também Tô conhecendo E vocês vão ter o Privilégio de conhecer Junto comigo Esse distrito Tô fazendo A filmagem muito rápido Vai ser um pouco Rápido Mas Vai dar de pegar Algumas marchas Um pouquinho mais distante Da comunidade Ó, já caminhamos bastante E aí ó O cromizado Tá perdido Aqui na estrada E eu dei uma pausa Aqui na sombra Muito quente Esperando ali A tropa da liga Expedição Pra Continuar Fazer a filmagem Chegamos aqui Em um lago Água desse rio É muito frio É bem frio A comunidade Ó, aqui tem Tem uma cachoeira Não sei se dá pra ver A cachoeira Eu esqueci Olha, uma cachoeira Uma água bem friozinha Só vamos Agora estamos quase chegando Eu acho que estamos quase chegando Aqui na cachoeira Tipo um lago Ah, é aqui A cachoeira A primeira Carolina Aqui Gravando Tirando foto E aqui Eu vou filmar Pra vocês Ah, vou filmar Daqui De cima Top demais A equipe da expedição ali A equipe do DCI ali também Vou gravar pra vocês Vai debaixo agora Acabamos Vamos lá Desse aqui Então chegamos aqui Nas cachoeiras E aí, doutor Vale a pena, doutor? Vale muito a pena, né? Olha que lugar top Top Necrumizado Top demais Vou gravar aqui pra vocês Pra vocês verem A cachoeira Vale a pena, não vale? Vale a pena passar Por tantos trabalhos Por tantos trabalhos e Pro nossos parentes Assim que vem de longe Que vem pra expedição, né? Os médicos Enfermeiros Alongar Pra eles Diferentes Pra nós Já estamos acostumados Então é É comum a gente ver Uma cachoeira dessa Mas pra vocês aí Pro Krumiaçu Chegar a 500 inscritos Vou ficar muito grato E agradeço muito a Deus É um privilégio Conhecer um lugar assim Diferente do lugar Donde eu vim Nós somos do Amazonas, né? Do Alto Rio Negro Mas pra gente também Conhecer um lugar assim É Tudo novo E ver O quanto é É grande O nosso Amazonas A nossa floresta Então proteger E valorizar, né? Tudo isso aqui É É bênçãos É É muito É muito Gratificante Pra nós Que trabalha na área da saúde Fazemos muita diferença Assim Na vida da população indígena Então Não tem preço isso aqui Não tem preço É É Outra É Outro sentimento Muita vale muito a pena E Vou ficar por aqui Eu agradeço pra quem chegou até o final E abraço pra vocês todos aí Que Logo logo vamos estar aí com 500 inscritos Muito obrigado Eu vou Continuar a gravação mais no próximo vídeo E vou finalizar por aqui Eu vou finalizar por aqui Eu vou finalizar por aqui Obrigado.